Fala galera, fereza! Aqui é o Foguinho e sou esse daqui mais um vídeo fora do canal E dessa vez venho trazer pra vocês a segunda versão do mapa completo para o World Truck 3 Simulator A primeira versão foi um sucesso aqui no canal, vocês curtiram bastante Baixaram esse novo mapa, utilizaram no seu game pra se localizar, pra conhecer melhor o jogo, lugares mais legais Então essa nova apresentação eu vou apresentar pra vocês com bastante detalhe E tá aqui na descrição já o link pra quem quiser baixar pela Play Store Desse mapa completo para o World Truck e desenvolvido pelo Albino Luiz, beleza? Então bora nessa, deixa seu gostei no vídeo e vamos bater aquela metazona de 4 mil gostei em 24 horas E se inscreva no canal se você não for inscrito e roda a vinheta Pois bem galera, aqui na tela vocês estão vendo o novo mapa completo do World Truck Nada mais nada menos é uma imagem totalmente informativa e bem detalhada de tudo que a gente encontra dentro do World Truck e também do World Bus Porque é o mesmo mapa, então tem as mesmas características, só o que muda é a rodoviária Porque aqui embaixo vocês podem estar vendo que tem empresas do game Aqui embaixo tem várias empresas, madeireira, cargas e tudo mais Porém também tem aqui em cima galera, alguns detalhes importantes Aqui do lado esquerdo, que vocês podem estar vendo, tem a ferroviária Que é a ferrovia que veio nas novas regiões do jogo aqui em cima Vamos localizar Eu sei que veio aqui na sua situação a Araguaína, beleza? Aqui tem a Araguaína E vocês estão vendo que tem um trem aqui galera Aqui tem o trio de trem que a gente consegue estar observando alguns vagões cruzando a região de Araguaína Aqui tem a Flávia de São João, então essa aqui é a região que chegou na sua situação né? Araguaína e Belém e essas novas regiões como a Reserva Indígena Tem essa região muito legal aqui embaixo Deixa eu dar um zoomzinho aqui Tá um pouquinho ruim pra ver, mas é porque o mapa é gigante aí Dividido em várias partes Então a gente está aqui na nova região do jogo Onde tem cidades que vai vir em breve como Manapuru, acho que é o nome dessa cidade Macapá que fica na região do Amapá Tem aqui várias regiões, então Belém é uma das cidades novas Tem aqui o novo Poza PRF que faz uma estrada aqui em volta do Rio O Rio está bem detalhado, tem a Fazenda também aqui Super detalhada que vai ajudar vocês a conhecerem o mapa bem detalhadamente Então tem São Luís também aqui na direita Vamos indo pro lado direito aqui ó Essa região do jogo ainda não veio nada Não tem disponível, você pode estar vendo Que não tem nada porque ainda não chegou Mas tem aqui alguns destinos em vermelho Como Fortaleza, vai vir pro jogo Terezinha, região de Natal Essa região provavelmente vai ser atualizada em breve Mas tem Aracaju que fica lá do direito aqui Tem o pessoal aqui de Irecê Fica tudo na região, Palmas também Então é bem legal Manoel, se a gente dá uma olhada aqui galera Tem a Transamazônica, olha só que legal Porto Velho ali, Transamazônica é bem grande Então tem a parte da Balsa também Se a gente dá um zoomzinho aqui dá pra ver Que tem a Balsa aqui O desenvolvedor desse mapa fez o mais rico possível de detalhe Então tem Sorriso também aqui O início da região Então o mapa tá bem gigante tá A gente tem lá do esquerdo aqui um menuzinho O Universe Point tá vendo o ícone de oficina Onde é que fica as oficinas? Fica nos postos Então vamos localizar algum posto Vamos ver se eu consigo localizar por aqui galera Então eu sei que aqui tem um frigorífico Beleza, tem a DG Petro Vamos ver se em Araguaia tem um ícone de oficina Aqui não tem Eu sei que tem alguma estrada aqui Eu acho que a gente vai conseguir achar né Oficina tá um pouquinho ruim E PRF eu sei que sempre tem né As PRF fica nesse entroncamento por aqui O certo era ter uma PRF aqui ó Aqui galera Tá aqui a PRF ó Tá aqui o ícone da Polícia da Viária Federal E aqui tem mais um trajeto Aqui tem um posto também Que deveria ter o ícone de oficina Que tem né Mas tem algumas outras regiões aqui pra baixo do mapa Sejamos de São Paulo aqui é muita cidade Tem a questão de Uberlândia aqui Mais um posto da Polícia Então esse mapa Ele é rico em detalhes Imagina se dentro do jogo a gente pudesse inserir esse mapa Em vez daquele que a Dinâmica Games usa Dá uma olhada no Rio de Janeiro galera Rio de Janeiro tá aqui Tem toda a região aqui Próxima de embarcações Olha só aqui ó A parte do mar chegando Tem Santos também Com o porto aqui embaixo Então é um mapa muito mais detalhado Aqui na parte sul do jogo Que vai vir a reformulação né A remasterização de textura Gráfico e tudo mais Aqui embaixo a gente consegue Tá vendo o que vai se mudar né O que vai ser mudado é a região aqui de Santa Maria Tem Pelotas Que tem a CVB Que é uma estrada super perigosa Que eu postei recentemente vídeo aqui no canal Tem a questão aqui de Porto Alegre Tem a questão subindo aqui pra Santa Catarina Que tem lá Esbom Jardim Lauro Miller Que fica aqui na direita Que tem a famosa Céa do Rio do Raço Então vocês conseguem estar conferindo Com muitos detalhes aqui na edição Tá Aqui tá o mapa Aqui tá o aplicativo do mapa aqui Vocês podem estar vendo Eu vou deixar na descrição É só vocês virem aqui Acessar aqui o mapa Tá os créditos também pro criador No final da publicação E vocês podem baixar Direto seu celular na Play Store Super seguro E aqui Tem as regiões dos trevos Tudo mais Que vai auxiliar vocês Tá Então tem todo o mapa do jogo Até o momento Esse aplicativo vai atualizar Quando o desenvolvedor do mapa atualizar Vai sair no aplicativo lá Uma nova versão Tipo se vir em uma cidade nova Vai ser adicionada na localização Com muitos detalhes Então se eu dar um zoom pra trás Olha o tamanho do mapa Que a gente tá conferindo Essa região aqui do mapa Essa região aqui de baixo Ela já tá bem recheada Tá bem completa Eu imagino que nas próximas A atualização do World Truck Vai vir por essa região aqui Vitória Petrópolis Região aqui de Minas Gerais Belo Horizonte É uma região Obviamente tem que vir pro jogo Porque a gente tem essa ligação Do Rio de Janeiro Araxá aqui Daí a gente vai lá pra Salvador Na região da Bahia Então isso aqui Provavelmente vai vir em breve Aqui em cima também Pra ficar o mapa mais recheado Até mesmo pro lado esquerdo Aqui né galera A gente tá esquecendo do Acre Região do Amazonas Também tem que vir mais regiões Roraima lá pra cima Então vai vir ainda mais Cidade Esse mapa vai ficar super recheado Ele tá disponível pra vocês aí Parabéns aí pro criador Desse mapa Os créditos aí pro Albino Luiz O cara manjou demais Tem que ir Cuiabá também Mas essa aqui é a região nova Que veio nas últimas atualizações Que não tinha no mapa Vocês já viram aqui O mapa era bem simples Antigamente agora Tá muito mais detalhado Tá bem amplo aqui Bem bonito né Olha só galera Se eu botar pra trás aqui ó Dá uma olhada Como que ele tá Gigante mesmo É você dá um zoom Com seus dedos aí E você consegue visualizar De uma maneira super legal E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Conferindo esse mapa completo E disponível aqui Na descrição do vídeo Então clica lá Faça o download Se curtiu já sabe Deixa o seu gostei E manda esse vídeo Para os seus amigos Que acompanham o Road Truck E manda esse mapa Que todo mundo vai curtir Se inscreva no canal também Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos De Road Truck É só ativar o sininho Da notificação E tchau